Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O produto interno bruto brasileiro cresceu 0,4% no primeiro trimestre. Foi o quinto resultado positivo após oito quedas consecutivas nesta base de comparação. Os números foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. A agropecuária cresceu 1,4%, enquanto indústria e serviços mostraram variação positiva de 0,1%. Do lado da demanda, o consumo das famílias teve alta de 0,5% e os investimentos subiram 0,6%. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes sobre a aprovação de um projeto de lei que faz parte do acordo fechado pelo governo com os caminhoneiros. Olá, Marcinha, é com você. Olá, Thaisa. Esse acordo fechado com os caminhoneiros que o governo propôs, ele precisava passar antes pela aprovação de um projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado ontem no Senado Federal. Ele dizia o seguinte, trata de uma reoneração da folha de pagamento de vários setores da economia, são 28 setores, inclusive, dentre esses setores, tem o comércio varejista, a indústria automobilística e também o setor hoteleiro. Esse projeto, Thaisa, é muito importante a aprovação dele, porque ele trata exatamente desse acordo feito do governo federal com os caminhoneiros. E ele vai ajudar a compensar no orçamento o valor que vai ser usado para a redução do preço final do diesel, essa redução de R$ 0,46. Lembrando que esse acordo feito entre o governo e os caminhoneiros, além da redução dos R$ 0,46, ele também prevê uma isenção da cobrança dos eixos suspensos dos caminhões do pedágio e também que o frete da Companhia Nacional de Abastecimento, que 30% de todo esse frete seja feito por caminhoneiros autônomos. Uma outra coisa que também consta, um outro item que também consta dentro desse acordo é uma tabela com o preço mínimo dos fretes dos caminhoneiros. Esse projeto de lei que foi aprovado ontem no Senado Federal, ele ainda precisa passar pela sanção do presidente Michel Temer. E ainda falando sobre essa greve dos caminhoneiros, ontem a Advocacia-Geral da União enviou para o Supremo Tribunal Federal uma lista com 96 empresas transportadoras que teriam descumprido a decisão, não teriam desobstruído as vias, não teriam deixado as vias. Essas empresas vão pagar multas e as multas judiciais já chegam a um valor de 141 milhões de reais. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, está tendo uma reunião com um comitê que monitora essa situação em todo o país. É um comitê grande, formado por várias pastas do Executivo. Tem o Ministério da Saúde, da Fazenda, tem também a Casa Civil, também está reunida. Todos eles estão reunidos e hoje, especificamente, eles estão discutindo como está a situação do abastecimento, a normalização desse abastecimento em todo o país. Voltamos com você, Thaisa. Muito obrigada, Marcinha, pelas informações. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que seria encerrada nesta sexta-feira, dia 1º de junho, foi prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país. A medida foi adotada em função de possíveis impactos no transporte público e nos atendimentos de serviços de saúde, em função da paralisação dos caminhoneiros. 100% das doses da vacina já foram distribuídas aos estados. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, até esta terça-feira, dia 29, 66% das pessoas que fazem parte do público-alvo já haviam tomado a vacina. Mas ainda faltam mais de 18 milhões de pessoas do grupo prioritário tomarem a dose. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer melhorar a informação nutricional dos rótulos de alimentos. E para isso, quer a sua opinião. A ideia é deixar as informações mais claras com linguagem acessível. É no rótulo das embalagens que estão os valores nutricionais de um alimento. Consultar e entender essa tabela deveria ser um hábito de todo consumidor, já que é essencial para se ter uma alimentação balanceada ou evitar algum derivado que possa fazer mal à saúde. Mas nem sempre o que vem descrito aqui está numa linguagem acessível a todos os consumidores. Este produto, por exemplo, contém triestearato de sorbitana, uma substância que nem todo mundo conhece. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, abriu uma consulta pública para receber sugestões da população para melhorar a tabela nutricional dos alimentos. A Anvisa está revendo o regulamento que a gente tem hoje de rotulagem nutricional. Estamos colocando aí para contribuições e validação esse processo da sociedade. Os consumidores podem participar da consulta por meio do site da Anvisa, na opção Tomada Pública de Subsídios sobre Rotulagem Nutricional. São 22 perguntas, mas cada pessoa pode responder apenas as questões que tiverem mais interesse. A gente defende que o formato ideal que melhor informa o consumidor é uma rotulagem que identifique nutrientes críticos na parte frontal e que isso seja identificado na forma de triângulos pretos, então selos de advertência na parte frontal dos produtos. A Luísio costuma sempre conferir a tabela de nutrientes dos alimentos, mas tem dificuldades para encontrar algumas informações. Tem que ficar mais claro, o próprio chocolate, por exemplo, não é obrigado a empresa a colocar o tanto que tem ali de chocolate. Você tem que descobrir vendo ali aquela porção que eles colocam como exemplo. Se é gordura mesmo, a banha do cacau, ou se é cacau realmente, e quanto daquilo representa no chocolate. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E todos os detalhes também estão na página da NBR e na internet. A qualquer momento, na nossa programação, nós voltamos com a transmissão do Fórum Investimentos Brasil 2018, direto de São Paulo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fórum Investimentos Brasil 2018, direto de São Paulo.